Olá, companheiros e companheiras. Primeiro de abril, dia da mentira. Que mentira? A mentira do governo municipal que, através do prefeito, disse que ganhamos bem. Que, através de alguns vereadores, que, inclusive, nesse período de 20 dias de greve, nos chamaram de vagabundas e vagabundos, e passaram para a sociedade que a gente ganha 6 mil de piso, o que não é verdade. Por vezes, a mentira se torna verdade quando aqueles que teriam, por direito, nem obrigação, mas por direito, informar à sociedade que aquilo não é verdade, aquilo que está dizendo a seu respeito não é verdade, se omite. E a gente viu muito isso, né, nesse movimento, que foi um movimento lindo. Em nome da diretoria do Cedinho, eu quero parabenizar cada representante, cada companheiro, cada companheiro que trilhou conosco esses 20 dias de luta. E, assim, o resultado é esse. Eles não aceitaram discutir os 39%, né, por cento. Achando, passando para a sociedade que nós queríamos 39% de reajuste, o que não era. A gente queria parceladamente o que nos devia. E esses 2.16, nesse primeiro de abril, foi o resultado. Mesmo a gente obtendo, talvez, a maior vitória, que não a financeira, que foi não permitirmos que mandasse o projeto dos subsídios, que até o último minuto, que até o último minuto, nós vivemos essa ameaça. E aqueles que foram para a rua, devem ser acolhidos, nós devemos ser solidários com cada companheira, com cada companheira, que, para ter os seus valores pagos pelo governo, terá que repor os dias. Aliás, que foi uma duríssima negociação, porque nem isso o prefeito queria aceitar, queria descontar. E aí, uns podem perguntar, ah, mas nós não temos direito à greve? Sim, nós temos direito à greve, nós cobramos isso na negociação. E os governantes, quando percebem que a maioria não está reclamando, tem o direito de pagar ou não. Então, eu queria dizer que a gente inicia um ano, justamente no tradicional, primeiro de abril, dia da mentira, para dizer que a mentira não foi nossa. A mentira foi do governo e talvez daqueles que se omitiram e concordaram com todas as mentiras que o governo colocou. Bom, sem lamentações, sabedores e sabedoras, que nós temos agora uma segunda batalha pela frente, que vai depender, esta sim, só depende exclusivamente de nós. Ou nós vamos continuar tendo esses lá na Câmara, que nos chamam de vagabundos e vagabundas, e que votam em tudo que o prefeito quer, ou a gente vai fazer a tarefa que eu não preciso desenhar aqui, né? Todo mundo sabe. Então, um excelente retorno à luta nas nossas salas de aula. E conscientes, só perde quem não luta, tá bom? Bom mês de abril a todos. Bom mês de abril a todos.